O curso de MBA em Marketing Estratégico, ele oferece 380 horas de um curso aliando muito a teoria à prática. Então é um curso que traz professores de ponta, professores que atuam hoje como gestores de marketing e comunicação e que trazem toda essa experiência para a sala de aula. Então, fora toda a estrutura que a Universidade Católica tem para oferecer, de bibliotecas bem preparadas, de áreas de estudo, amplas áreas de estudo, então a Universidade Católica traz todos esses elementos que enriquecem o curso. O corpo docente do curso contempla professores de ponta, professores que atuam hoje no mercado de trabalho, professores que estão trabalhando em áreas de pesquisa e trabalham e dão aula em outras instituições de superior, mas, sobretudo, professores que atuam como gestores da comunicação e do marketing de fora. Então, trazem toda uma riqueza para dentro da sala de aula. O mercado de trabalho para o gestor de marketing é um mercado crescido, visto que mais ainda as empresas precisam comunicar e comunicar bem aquilo que tem para entregar. Então, é um mercado que está em ascensão, as empresas procuram, as pessoas procuram para melhor comunicar aquilo que tem para entregar. O diferencial é que trata justamente dentro das demandas de mercado. Esses professores que vêm até aqui para transmitir conhecimento, trazem toda a sua experiência e demandas que as empresas hoje demonstram para nós, administradores ou gestores de comunicação e marketing. Legenda Adriana Zanotto